Atenção! O conteúdo desse vídeo é extremamente sensível. Iremos relatar atos que podem gerar gatilhos. Se você for sensível a esse tipo de conteúdo, recomendamos que não assista esse vídeo. Antes de começar o caso de hoje, muito prazer! Eu sou a Mayara, sejam bem-vindos ao canal Estante de Crime. E se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra trazer gente nova, pra me ajudar no engajamento. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Jennifer Stutt. É assim que eu vou chamar ela. Vou chamar ela de Jennifer. Ela tinha 8 anos e ela morava no Texas. Era uma criança muito amigável, ela gostava muito de brincar na rua, ela tinha bastante amigos, ela era uma criança extremamente estudiosa. E no verão, em agosto de 1990, as crianças estavam de férias da escola, então elas sempre se encontravam na rua pra brincar, pra fazer atividades juntas. E a Jennifer sempre participava dessas brincadeiras. Ela morava com a sua mãe solteira, que se chamava Elaine. Elas moravam juntas. Eu não achei informação sobre o pai da Jennifer exatamente. Nessa época, ela tava muito animada, porque quando voltasse as aulas, ela ia pra uma escola nova, ela ia pra um outro grau, ela tava assim, muito animada, muito empolgada pra ir pra escola. E ela se sentia tão ansiosa, que ela chegava até a dormir na cama junto com a mãe. Um certo dia, ela foi deitar na cama junto com a mãe. E a mãe dela falou que ela já tinha 8 anos, que ela tava crescendo, que ela tava virando uma mocinha. E que ela precisava adquirir o hábito de dormir na sua cama. Inclusive, a mãe dela chegou a falar pra ela, que ela ia pra escola. E lá, as outras meninas não dormiam com os pais, que ela devia ir pro seu quarto. Então, ela foi. Ela colocou o seu pijama favorito, que era um pijama azul com florzinhas brancas. E foi dormir sozinha no seu quarto. Na hora que ela estava dormindo, ela acordou com um barulho na janela. E quando ela viu, tinha um homem na janela do seu quarto. Assustada, ela foi ver o que esse homem queria. E esse homem falou que era da polícia. E que ela precisava, imediatamente, ir junto com ele. No começo, ela falou que não. Mas ele disse que ele era um policial disfarçado, que estava fazendo uma investigação. E que precisava que ela fosse com ele, imediatamente. Ela era uma criança de 8 anos, que estava dormindo sozinha, dentro do seu quarto. Então, a sua primeira reação, quando aquele homem falou que era da polícia, foi ir junto com ele. Dentro do carro dele, eles dirigiram em direção à escola da Jennifer. E quando ele chegou na escola, ele parou o seu carro no estacionamento. E chegou a oferecer alguns doces pra ela. Quando ele chegou a oferecer alguns doces, a Jennifer recusou. Ela falou que não iria aceitar, porque a sua mãe ensinou a não aceitar coisas de estranhos. Ela também começou a achar aquilo bem esquisito, porque, por mais que ela tivesse 8 anos, ela tinha consciência que algumas coisas ali estavam bem estranhas. Inclusive, ela perguntou pra ele onde que estava a arma e o distintivo dele de policial. Ele falou que ele era um policial disfarçado, que estava fazendo uma ronda, e que naquele momento, ele não estava com o seu distintivo e com a sua arma. Ele disse pra Jennifer não ficar preocupada, que a mãe dela já estava vindo ao encontro pra buscar ela ali no estacionamento. Em breve, ela chegaria, mas isso não aconteceu. O que ele fez, na verdade, foi ter apontado uma faca pra Jennifer e ter falado pra ela assim, Você está com medo, garotinha? Você está com medo, garotinha? Eu digo que ela estava com muito medo. Então, ele dirigiu o seu carro até um parque, perto de um matagal. E quando ele chegou no estacionamento, ele pegou a Jennifer e ele começou a enforcar com as suas mãos. Depois de enforcá-la e dela estar desacordada, ele pegou uma faca e ele fez um corte em seu pescoço, praticamente de orelha a orelha. Ele queria ter certeza que ele tinha matado a Jennifer. Depois disso, ele abusou brutalmente dela sexualmente. Depois disso, ele pegou a Jennifer pelos tornozelos e arrastou até o meio do matagal e deixou ela lá sozinha. Um grande detalhe, os abusos que ele tinha feito com ela eram suficientes pra deixar sequelas em seu corpo a vida toda. Mas ele tinha certeza de que ela estava morta por conta dos ferimentos e do corte da garganta. Então, ele simplesmente só deixou ela no meio do mato pra morrer. Mas logo quando ele foi embora, a Jennifer, ela abriu o olho, ela tomou a consciência. E quando ela viu e sentiu aquilo que podia ter acontecido com ela, ela foi tentar gritar e falar alguma coisa. E ela viu que ela não tinha voz. E quando ela colocou a mão na sua garganta, ela sentiu sangue e um ferimento, uma abertura muito grande no seu pescoço. Ela estava ali sozinha, agonizando de dor. Ela foi abusada sexualmente. Não tinha nada. Ela estava no meio do mato, no frio. Não tinha nada o que ela podia fazer. Ela não conseguia pedir ajuda. Ela não tinha força pra ir pra algum lugar, porque ela era uma criança. Então, ela ficou ali parada, simplesmente esperando morrer. A Jennifer ficou 12 horas no campo, agonizando de dor. E ela não morreu. No dia seguinte, algumas crianças, como era verão, foram até o campo pra brincar. E eles encontraram a Jennifer numa situação extremamente precária no meio do campo. Você imagina a situação daquelas crianças ver aquela cena. Gente, isso deve ter sido, tipo, terrível. Essas crianças voltaram correndo pra casa, avisou os pais, que chamaram a polícia, que foi imediatamente até o local. Um fato, assim, bem interessante. Não achei informação em relação à mãe da Jennifer sobre desaparecimento, sobre ela apontar algum desaparecimento. Em todas as minhas fontes de pesquisa, eu não achei nada relacionado que a mãe dela foi na delegacia. Então, pode ser que a mãe dela tenha notado o desaparecimento dela em casa, e tenha, sim, acionado a polícia sobre o seu desaparecimento, porque ela simplesmente sumiu do seu quarto. Mas essa informação eu não consigo confirmar como que foi, porque eu não encontrei nada relacionado a isso. Logo quando a polícia chegou no local, encontraram roupa de um homem junto com uma calcinha e uma camiseta masculina. A evidência de DNA que eles encontraram na roupa era de uma outra pessoa. Porém, era uma evidência de DNA muito pequena, e as autoridades naquela época, nos anos 90, eram muito limitadas pela tecnologia, para que eles pudessem fazer uma investigação. E como a menina estava muito machucada, era difícil até de tomar depoimentos dela para saber o que tinha acontecido. Assim que ela foi para o hospital, ela teve os devidos cuidados, A equipe médica tentou cuidar muito bem dela, a estado dela era muito crítico, e provavelmente quando os médicos viram a Jennifer, falaram que ela poderia morrer. Mas com os primeiros socorros, ela não morreu, ela foi forte. Mas depois que ela foi socorrida, depois que a situação dela estava estável, os médicos falaram que infelizmente ela nunca mais iria falar. Por conta dos danos das suas cordas vocais, e que também os danos que ela sofreu com os abusos sexual, provavelmente ela nunca mais poderia ter filhos na sua vida. Apesar de ser incapaz de conseguir falar qualquer palavra no hospital, e mesmo sendo uma criança de 8 anos, isso foi algo extremamente surpreendente, na minha opinião. Ela queria ajudar na investigação, então os policiais deram papéis para ela, para que ela pudesse fazer anotações do que aconteceu no dia que ela foi sequestrada. Ela ficou mais ou menos 48 horas fazendo anotações, e escrevendo sobre exatamente tudo que ela tinha visto, notado o que tinha acontecido naquele dia. Ela chegou a escrever que dentro do carro tinha garrafas de cerveja vazia. Ela também descreveu a marca do cigarro que o homem fumava, que ela reparou dentro do carro dele na caixinha. Ela falou qual que era o carro dele, as roupas que ela usava, e ela conseguiu dar características físicas do homem. Tanto que a polícia chamou um especialista em fazer autorretrato, para que ela pudesse ir escrevendo as características do homem, e esse profissional ir fazendo desenho à mão, para que eles pudessem chegar num retrato falado. Ela descreveu que ele era um homem branco, usava óculos, tinha bigode preto, e tinha uma ou duas tatuagens verdes. Ela também chegou a falar que o sequestrador disse para ela que o seu nome era Dennis. Provavelmente ele falou o nome dele para ela, porque ele achava que ela não ia sobreviver ao ataque. O que não aconteceu. Sendo assim, a polícia tinha pistas, tinha um nome, tinha um DNA, tinha características físicas, mas mesmo assim, a investigação não ia para frente. E depois de um certo ponto, as pistas pararam de aparecer, e com o passar dos anos, o caso foi entregue a diferentes investigadores, mas sem resultados. Não tinha tecnologias, a menina foi melhorando. Duas semanas depois de tudo isso, que ela tinha dado as características, que ela tinha feito essas anotações, ela começou a querer falar, e foi algo extremamente inimaginável para os médicos, porque por conta dos danos e do corte profundo que ela sofreu na garganta, ela nunca mais iria ter a fala, mas ela voltou a falar. Aos poucos, ela voltou com a sua dicção, ela foi aprendendo a falar de novo, mas o importante é que ela tinha recuperado a sua fala, então ela foi para casa, e o tempo foi passando, ela foi tentando viver a sua vida normal, mas o caso foi se esfriando. Muitos anos se passaram, 18 anos depois, o caso teve uma grande reviravolta. Porque assim, com a tecnologia melhorando, mesmo uma pequena quantidade de DNA, seria o suficiente para colocar no banco de dados para procurar uma correspondência. A evidência do caso foi enviada ao laboratório do FBI, na cidade de Virgínia. Em março de 2008, um detetive, ele viu que agora com alta tecnologia que a polícia tinha, ele pediu a ajuda de um outro colega detetive, para que eles pudessem pegar aquele pequeno DNA que eles tinham do sequestrador da Jennifer, e colocar no sistema da polícia, para que eles pudessem tentar achar um nome. Eles tinham tecnologia o suficiente para fazer testes, que em 1990 eles não tinham, mas em 2008 seria algo muito fácil de se fazer. Foi então que quando eles colocaram aquele DNA no sistema, eles encontraram um nome. O nome desse homem se chamava Dennis Bradford, e em 1996 ele havia sido preso e acusado de ter abusado, estuprado e tentado matar uma criança. Mas essa criança não era a Jennifer, no caso ele havia sido acusado e preso pelo caso de outra garota. Então comparando com o depoimento que a Jennifer tinha feito na época, ele tinha as características físicas que a Jennifer tinha dado, tinha o mesmo nome que a Jennifer tinha falado, e todas as evidências levavam aquele homem como o abusador, assim como o DNA batia 100% que ele era o abusador. Inclusive a Jennifer, ela teve a oportunidade de fazer o reconhecimento, antes da polícia ir até esse homem, esse suposto sequestrador, e ela reconheceu ele como o Dennis, o homem que sequestrou ela quando ela tinha 8 anos. A polícia tinha todas as informações da vida dele ali no sistema, inclusive tinha um nome, um endereço, tinha a ficha dele completa, e não hesitou a ir até onde ele estava e falar que ele estava preso pela tentativa de assassinato da Jennifer. Quando a polícia falou pra ele de todas as evidências que tinha, que o DNA dele tinha batido, que a Jennifer tinha feito reconhecimento, não tinha como ele negar e ele acabou confessando que foi ele que tinha cometido aquele crime. Porque ele tinha 40 anos, e ele foi detido pela polícia pelo assassinato, e ele ficaria preso esperando o julgamento, mas o seu julgamento na verdade nunca aconteceu. Porque em 2010 ele tirou a própria vida dentro da prisão. Ele já sabia que provavelmente ele pegaria a prisão perpétua, e que ele nunca mais sairia dentro daquele lugar, então ele tirou a sua vida sabendo daquilo que estaria por vir dentro da cadeia. Jennifer, ela ficou muito feliz quando a polícia pegou o abusador, porém quando ela teve a notícia que ele tirou a própria vida, ela ficou extremamente frustrada. Ela disse que ela queria fazer parte da solução do próprio caso, e que ela queria que ele pagasse na justiça aquilo que ele tinha feito. Ela disse que queria ver ele a julgamento, e queria presenciar isso até o fim. Mas isso não aconteceu, porque ele tirou a vida dele antes de qualquer coisa. Sem contar que existem aí uns casos que ele poderia ter abusado de outras garotas durante esse tempo que ele ficou solto, durante esses 18 anos que esse caso ficou aberto. Durante a sua vida, a Jennifer teve muitos problemas de saúde por conta do abuso sexual, como os médicos tinham falado, que ela teria sérias sequelas. E quando ela tinha 25 anos, ela foi diagnosticada com um problema nas suas trompas, onde enchia de líquidos e água, e que ela não poderia ter filhos. E na verdade foi um problema bem sério. Mas um médico especialista no Texas decidiu fazer um tratamento gratuito na Jennifer, ajudando ela a se curar, e também para que possivelmente ela pudesse ter filhos. Em maio de 2014, a Jennifer conheceu um rapaz que se chamava Jonathan, que sabia da história dela, e a partir daí virou seu companheiro. Eles se casaram, e eles tiveram dois filhos com a ajuda desse médico, que se chama Jenna e Jonah. A Jenna também tem usado a sua história para ajudar outros sobreviventes. Ela viaja pelo país para compartilhar a sua experiência, e fala abertamente sobre o que aconteceu com ela. O ataque de Jennifer a afetou de diversas maneiras. Poderia não falar nunca mais, ela poderia não ter tido filhos, mas desde o início do caso, ela sempre se mostrou uma criança forte, corajosa, inteligente, e isso foi o que ajudou ela a viver, a recomeçar sua vida, e ter tudo aquilo que um dia falaram para ela, que ela não poderia ter. Esse caso é um caso de superação, e mostra o quanto é importante a gente acreditar, que é possível a gente ter as coisas que a gente almeja na nossa vida. Agora, fala para mim se você já conhecia esse caso, o que você achou dessa história. Deixe aqui para mim nos comentários, para mim saber a sua opinião. E foi esse o caso de hoje. Lembrando que se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E foi isso. E até o próximo vídeo. Tchau.